Bem, agora o Jornal da Pampa traz uma importante informação para quem depende do transporte público de Porto Alegre. É que a partir da próxima segunda-feira, dia 24, três linhas de lotação vão passar por alterações na capital gaúcha. Veja agora as mudanças. A linha de lotação Santana terá um novo itinerário pelos próximos 90 dias. A mudança tem caráter experimental e busca uma maior demanda para o trajeto. Os terminais bairro e centro não serão alterados. A linha medianeira terá o terminal bairro deslocado para a Praça Simões Lopes Neto, que fica junto ao Hospital Espírita no bairro Teresópolis. A alteração ocorre em razão de obras na região. Além disso, a EPTC informou que a linha Chácara das Pedras deixará de circular. A extinção do trajeto acontece por causa da baixa demanda de passageiros. O encerramento da linha ocorre na próxima sexta, dia 21 de junho. As alterações foram informadas pela Associação dos Transportadores de Passageiros por Lotação de Porto Alegre. A ATL salienta que os veículos estão circulando com cartazes que informam sobre as mudanças. A ATL causada indicando as mudanças.